Muito bom dia a todos. Em resposta à senhora deputada Nilza de Sena, as respostas às suas perguntas são sim e sim. Sim, haverá transportes que estão a ser neste momento tratados com as autarquias. Registo, aliás, que o PSD deixou de falar de redundâncias, deixou de falar de direito de escolha e deixou de falar de outros aspectos que referia. Isso não dá a ter a ver com contratos de associação, agora é os transportes. Também isso será resolvido. Sim, sim, são os transportes. Sim, sim, os colégios, sim. Há outra resposta, há outra pergunta, a resposta é sim. Na circunstância de os colégios decidirem fechar portas, as escolas públicas receberão, acolherão os alunos. Mas deixe-me dizer-lhe o seguinte, isso não vai acontecer e não vai acontecer e a melhor prova de que não vai acontecer é que os 40 colégios que puderam abrir inícios de ciclo concorreram todos ao concurso. Todos, todos, concorreram todos, sem exceção. E, portanto, isso não... É verdade, concorreram todos. É verdade, concorreram todos. Todos os colégios concorreram ao... É verdade, isto é verdade. Concorreram todos. Concurso esse, concurso esse, concurso esse, que foi aberto um mês antes do concurso semelhante que o Governo anterior abriu um mês antes. Portanto, em matéria de preparar o ano letivo cedo ou tarde, temos dito, no nosso concurso abriu um mês antes e terá, portanto, terminado um mês antes daquilo que foi aberto o ano passado. E, portanto, em termos de causa e de preparação, também era isto que eu queria dizer. Não vai haver caos, não vai haver caos, é a garantia que aqui damos. E isto que eu acabei de dizer é verdade. Estamos a tratar com as autarquias dos transportes. Ah, é variedíssima.